Deus maravilhoso, neste momento, Senhor, nós estaremos orando, Pai amado, e desceber por aquelas almas, Senhor, que estão aflitas e doentes, Senhor. Porque o Senhor, Pai amado, está, quem sabe, Senhor, meu Pai amado, esperando alguém chegar diante de Ti e dizer, Pai, ouve a minha oração. Quem sabe, o Senhor está esperando por mim e por você, quem sabe, você só precisa de uma resposta, e nesta madrugada, noite de vigia, Deus vai mover as águas e vai, aleluia, descer com os seus anjos, mas o Senhor vai vir pessoalmente para falar contigo. Vamos orar para falar com Deus, neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu vou, encontro desta pessoa, Pai amado, que está ouvindo esta oração, o visite do lado direito, Senhor, o visite do lado esquerdo, Papai. Neste momento, Senhor, eu vou, Pai amado, neste momento, pelo Espírito da oração, Pai, pedindo que o Senhor entre, Pai amado, nesta casa, neste lar, neste casamento, nesta família, Papai. Em nome de Jesus, Pai amado, porque o Teu sangue tem poder para curar, o Teu sangue tem poder para salvar, o Teu sangue, Pai amado, carmesim, que venceu na cruz do carvário, para que as almas viessem resgatadas do pecado. Neste momento, Senhor, eu peço o Teu milagre, assim que o milagre foi dado a Jó, Pai amado, quando estava ali, Senhor, lebroso, canceroso e doente, Senhor, ali sobre aquele carvão, aquela palha seca, Pai. Ali estava Jó, Pai amado, cujo Deus estava testemunhando a ele, porque ele era o homem do Senhor, homem de Deus. Aonde Satanás, Pai amado, disse a ele, tire os seus bens, deixe que eu lhe toque, aí ele blasfemará contra ti. E disse Deus a Jó, olha, pode tocar em tudo que ele tem, mas não toque em sua alma. Então o inimigo tocou em Jó, arrancando os seus bens, e por fim, aleluia, arrancando os seus filhos, e colocando lá pra câncer, tumores. Aonde Jó caiu, aleluia, se consando com o capo de beira, cuja sua mulher disse, ainda as horas pra esse teu Deus, amaldiçoe teu Deus, e que ele morra. Então Jó levantou a sua voz para o céu, dizendo a esta sua mulher, olha, aceitar-se o bem de Deus com prazer, mulher, e o mal não queres tu aceitar, aleluia. Não saí com o bem de minha mãe, e não retornarei. Ô Senhor amado, que o seu perdoe, Pai amado, aleluia das palavras que o coração desta mulher falou. Ô Jesus amado, então irmão, irmã, o Senhor dos Exércitos, está entrando com providência na tua vida. O Senhor dos Exércitos, está indo em encontro no hospital. O Senhor dos Exércitos, está salvando alguém na tua casa. O Senhor dos Exércitos, está entrando com providência nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus planos. E nesse momento, eu determino o milagre sobre a tua carne, o milagre sobre esse canto, o milagre sobre esse tumor, o milagre sobre a tua vida espiritual, o milagre sobre a tua vida sentimental. Nesse momento, eu peço, aleluia, que o Espírito do Senhor do conhecimento e da sua palavra, terreno espiritual, entre com providência dentro do seu lar, entre agora no seu casamento, no teu relacionamento, aleluia. Porque o Senhor dos Exércitos, ele trabalha ao teu valor, ele derruba a muralha, ele derruba a gigante, aleluia. Louvado é o nome de Jesus, porque o Senhor dos Exércitos, aleluia, não esqueceu da promessa que ele fez pra você. O Senhor dos Exércitos, não esqueceu, aleluia, de quem chamou, ele chamou você para pregar. Ele chamou você para orar, e nesse momento, aleluia, você precisa tomar uma decisão, você precisa ter chegado diante do Senhor, você precisa, aleluia, pedir para que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Vá, o Deus de Jacó, o Deus de Elídeo, o Senhor dos Exércitos, profeta messianos, aleluia. Faz de encontro a você, como um filho pode encontrar o seu pai, que gastou toda a sua mereteza, o seu dinheiro, com a prostituição da terra, as posições do mundo, aleluia, com as coisas vagais. Aonde ele ficou, aleluia, sentindo falta do seu pai, da sua família, da comida que ele tinha na sua mesa, do seu pai. Então ele olhou, aleluia, para aquela rapaz, aleluia, cujo ele estava com fome. E ele disse, na casa do meu pai, até os céus criados do meu pai, aleluia, tem de bom para comer, e eu estou aqui padecendo. Eu vou voltar à casa do meu pai, e vou dizer a ele assim, Ah, papai, peguei contra o céu diante de ti, não sou digno que tu me chames de filho, mas o pai, ele aceita o filho, aleluia, que se humilha. O filho que pede perdão, ele disse, olha, levanta do chão, tu é meu filho, traga um anel e coloque no seu dedo. Dê um banho nele, coloque uma roupa limpa, porque ele estava morto em reino de Deus, aleluia, estava perdido e foi encontrado. Este é o Deus poderoso, que pode, neste momento, aleluia, encontrar aqueles que estão perdidos, aleluia, da tua família, da tua casa, aleluia, que estão distanciados da presença do Senhor. Eu digo, neste momento, que o Senhor está entrando com provisão na tua vida, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa transmitir, aleluia, a sua palavra no teu coração, que Deus possa, neste momento, falar, aleluia, profundamente, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, Deus seja contigo e na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.